Oi pessoal, eu e o Luiz só tava passando, tipo, esse vídeo não vai dar nem um minuto aí, eu e o Luiz, vamos ter que falar bem rápido mesmo, porque a gente já tá chegando na escola. Eu e o Luiz vamos fazer nossos vídeos agora com personalização, sabe? Com, como é que se diz? Eu esqueci o nome. Lembra não, Luiz? O que, o que, para a personalização? Lá que a gente planejou fazer. É, a gente vai fazer a intro e também a gente vai personalizar o vídeo, tá? Então a gente só passou pra falar isso aqui e... Só. Tá, galera, é, tchau. A seguinte vez que eu vou demorar mais e... Vou demorar só um pouquinho, final de semana vai ter. Ah, e também nas férias pode ter bastante gameplay, tá? Sim. Nas férias vão ter, mas eu e o Luiz não vamos estar juntos e não vai ter nenhum vlog. Só que eu vou... Exato. E o Luiz não pode mostrar pra ele, eu acho, né? E daí a gente bem certinho. É. E tchau, galera. Esse vídeo tem muito dez segundos por aí. Exato. E a gente já mudou todos vocês, mesmo, se a gente não conhece vocês, né? É. A gente, a gente, tipo, há uns... Um minuto e alguns segundos, a gente fez os agradecimentos. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz.